O que está acontecendo? Luna! 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 E por mais que eu tentasse ajudá-la, eu não conseguia fazer nada. Acordei assustado. Parecia tão real. Parecia realmente que sua mãe estava viva, pedindo por socorro. Parecia realmente que sua mãe estava viva. Parecia realmente que sua mãe estava viva. Encerrou-se. Parou-se, arroba. Ela está desmaiada. Vem aqui ajudar, vem! Espera. Vamos. Eu vou parar aqui. Vamos. 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 Calma, calma menina. Não precisa ficar com medo, não. Você está entre amigos. Você tem força para se levantar? Vem. Isso. Você precisa tomar um banho e, principalmente, comer alguma coisa. Vem. 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 Mas pra onde você quer ir, minha filha? Eu não sei dizer exatamente, mas pelos desenhos que você faz desde menina, eu penso que é pra São Paulo que você deve ir. São Paulo. São Paulo. Gosto sim, Nihat. Agora sei. É pra São Paulo que Serena tem que ir. Mas São Paulo é muito longe. Quando Serena ouviu o nome que a professora Cleide falou, ele sabe, é pra São Paulo que Serena vai.